Ainda tem gente que não gosta de um som de oberrote Dizem que não tem nota, então se liga nesse som A novinha do céu, a novinha do céu A novinha do céu, a novinha do céu A novinha do céu Vaquejada sem perrante, vaqueiro sem chapéu É menino sem a bola, é a noiva sem o pé Vaqueiro sem cavalo, é difícil de se ver Tudo isso é igualzinho, igualzinho, eu e você Eita, vaqueira chonada, vamos pra cabalgada Vamos pra cabalgada Eita, vaqueiro chonado, quero estar só do seu lado Tantinha do seu lado Eita, vaqueira chonada, vamos pra cabalgada Vamos pra cabalgada Eita, vaqueiro chonado, quero estar só do seu lado Tantinha do seu lado Ainda tem gente que não gosta Dizem que não tem nota, então se liga nesse som A novinha do céu, a novinha do céu Vaquejada sem perrante, vaqueiro sem chapéu É menino sem a bola, é a noiva sem o pé Vaqueiro sem cavalo, é difícil de se ver Tudo isso é igualzinho, igualzinho, eu e você Eita, vaqueira chonada Vamos pra cabalgada, vamos pra cabalgada Eita, vaqueiro chonado Quero estar só do seu lado, todinha do seu lado Eita, vaqueira chonada Vamos pra cabalgada, vamos pra cabalgada Eita, vaqueiro chonado Quero estar só do seu lado, todinha do seu lado Ainda tem gente que não gosta De um som, de um berrote Dizem que não tem nota Então se liga a decisão Vai galeguinha, vai galeguinha O sol do meu berrote, a novinha vai no chão O sol do meu berrote, a novinha vai no chão O sol do meu berrote, a novinha vai no chão